E desse cenário complexo, no Oriente Médio, os Estados Unidos fizeram o quinto bombardeio contra alvos do Grupo Hutis, no Iêmen. O ataque destruiu pelo menos dois mísseis que seriam lançados contra navios cargueiros no Mar Vermelho. Ontem, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, admitiu que os ataques não têm surtido efeito, mas que os bombardeios vão continuar. O Grupo Rebelde emitiu um comunicado afirmando que as embarcações de Rússia e China vão ter passagem livre no Mar Vermelho. O Hutis é aliado do Hamas, que controla a faixa de Gaza e tem apoio do Irã. Mais cedo, o primeiro-ministro israelense disse aos Estados Unidos que rejeita a implementação de um Estado palestino no cenário pós-guerra na faixa de Gaza. Binyamin Netanyahu ainda afirmou que Israel deve controlar todo o território a oeste do Rio Jordão, o que incluiria a Cisjordânia. A Casa Branca respondeu às declarações do Premier e defendeu a solução de um Estado palestino e outro Estado israelense na região, que parece, aliás, ser a única solução possível para um caminho, se não de paz, mas pelo menos de uma tensão controlada. O representante da Autoridade Palestina também comentou a posição de Netanyahu. Mahmoud Abbas disse que não pode haver segurança e estabilidade sem a criação de um Estado palestino. De acordo com a ONU, o conflito entre Israel e Hamas deslocou cerca de 85% da população da faixa de Gaza, o equivalente a 2 milhões de civis.